Então pessoal, eu vou ser representada na apresentação, desculpa, meu nome é Isabela, eu sou estudante da administração da UFGDF, sou da graduação e esse trabalho é levado no TCC, que é o Marco Caello, que está aqui, e é sobre uma comparação, uma possível comparação das práticas da Universidade Júnior com as práticas de universidades corporativas. E aí, o trabalho é basicamente isso, porque a gente pensou nas práticas de empresas Júniores, que possuem uma prática voltada para fazer o trabalho para empresas, né? Então, todo conhecimento gerado é voltado para o mercado, para empresas. E da mesma forma, as universidades corporativas, que são centros de treinamento de grandes empresas. Então, todo conhecimento também é voltado para a própria empresa, na qual ela faz parte. E aí, o programa de pesquisa, quais as aproximações entre os conceitos de empresas Júnior e universidade corporativa. E esse trabalho é um ensaio teórico e tem como objetivo identificar as possíveis práticas e esse possível relacionamento de empresas Júnior com as universidades corporativas. E a empresa Júnior inserida no ambiente público da universidade pública. E aí, a estrutura do trabalho trata um pouco da universidade, sobre empresas Júnior e sobre a universidade corporativa e sobre ideologia e dominação e controle que acontece nessas instituições. E aí, sobre a universidade, de modo geral, é convida a ela a formação de profissionais, mas não somente para o mercado, também para uma formação humana, uma formação de crítica mesmo do mundo, assim. E a partir do seu princípio, ensino precisa extensão. Então, a formação deve estar orientada para além do que o mercado deseja. Então, um profissional que não deve ser doutrinado somente para reproduzir coisas. Se espera dela, da universidade, mais do que isso, né? E, de modo geral, a sensação com a universidade é atender a sociedade, é criar, atender conhecimentos e crítica à sociedade. Mas, infelizmente, o que vem acontecendo é esses recursos que têm sido conhecimentos para o mercado. É o curso competitivo de informações dentro das universidades, do lugar para o portal financeiro. Muitas vezes, é para o próprio cliente de certas coisas que produzem na universidade. Cliente e qual produtor, muitas vezes, quando financia o pesquisa, se não se... O modelo diferencial é, por um ponto de vista, passou a ser adotado por muitos professores, e pelas universidades mesmo, e que vem colocar a universidade... Desculpa. Colocar a universidade em exigências contra a porta e a sua essência. E seria isso, de formar pessoas além do que o mercado deseja. Porque, enquanto ela segue essa pressão do mercado, muitas vezes, ela coloca os alunos com competitividade em si, e, muitas vezes, gerando, né, produtos ou conhecimentos só para o mercado deseja, e não do que o estudante deseja, ou do que a sociedade deseja, principalmente, não. E, com isso, muitas vezes, ela também transforma um aluno do cliente em professores. E, com isso, a universidade começa a ser uma universidade operacional, que se dá a partir de repetidos teses, esquemas prontos, sem a necessária problematização dos temas e da realidade, né. E, ali, sobre o tema de empresas juniores. E, só lembrando, nesse contexto da universidade, sim, cedendo um pouco as pressões no mercado, está, pelo menos, as empresas juniores. que são pequenas empresas, sem fins lucrativos, com datas regerenciadas por alunos e cursos de dedoação, que prestam serviço para a sociedade, mas, como a gente vai ver, não é para a sociedade em si, mas sim para empresas, prestam serviço para empresas. E, geralmente, são atividades de consultoria, supervisionadas por docentes, na forma formal, é supervisionado por docentes, mas, na prática, muitas vezes, não é. E, os autores caracterizam a empresa junião como um laboratório de aprendizagem, onde os estudantes se inserem em um ambiente de trabalho prático, né. E, essas empresas juniores estimulam a atitude empreendedora dos membros. Isso é o que caracteriza o que é uma empresa junião. E, a gente tem, no Brasil, o MEG, o Movimento de Empresas Junião, que tem a Confederação Nacional de Empresas Juniões, o Brasil Junião, o MEG, tem tudo junto. E, na verdade, são órgãos que legitimam a empresa junião para a sociedade. No Brasil, eles contam com 311 empresas juniões, 18 estados, mais de 11.400 empresários juniões, com 2.800 projetos realizados por ano. E, é importante destacar que esse movimento, toda essa Confederação Nacional de Empresas Juniões, é o maior do mundo aqui no Brasil. Então, mesmo a Empresa Junião sendo criada na França, a primeira, o Brasil tem o maior conjunto de Empresas Juniões do mundo. E, de acordo com esse movimento, com essa Confederação Nacional de Empresas Juniões, o Movimento de Empresas Junião se preocupa em gerar desenvolvimento como para o país, com responsabilidade social. Mas, eles têm, no Conceito Nacional de Empresas Juniões, o papel dessas organizações deve ser um assílio de empreendedores de menor parte, o papel social. Ou seja, é ilisória a contribuição deles para a sociedade, é ilisória a participação deles em algo realmente efetivo para a sociedade. Eles não participam de nenhum projeto como o primeiro setor, como o segundo setor, terceiro setor, somente como empresas privadas. E, a empresa Junião tem, por meio das evidências, colocado os alunos como alunos empreendedores. E, no seu dia a dia, pela tela que eles colocam, o culto da hegemonia ou econômica, o culto da empresa, a influência crescente do pensamento geral empresarial sobre as pessoas. E, todos os alunos são incentivados a ele, a eles, a ousadia, a autoconfiança, se impor sobre a universidade, sobre os outros alunos, mostrar o quanto eles são empresários. Tudo isso são coisas que são estimuladas pelo empreendedor de união, inclusive, está nos relatórios da confederação deles, que estudos devem ser incentivados. Então, com isso, a gente expõe e argumenta que, muitas vezes, o que eles praticam não é o que a universidade deve ter, que é estar além de uma formação profissional. Ali, eles reproduzem, reproduzem etapas para se realizar uma consultoria, para se realizar projetos, sem criação de nada, sem criação de conhecimento, ou sem uma análise da realidade social do Brasil, ou do local. Já que estamos em serviço de uma universidade pública, por que não fazer coisas para a população? Por que não fizeram uma consultoria para uma escola? E com isso, essa reprodução de conhecimentos para gerar algo, para o capital privado, para a empresa privada, se assemelha com o conceito de universidade corporativa, que é usado por grandes empresas para treinar bem os seus funcionários, que é treinar os funcionários para atingir o objetivo da empresa. Então, de certa forma, se assemelha. E ali, a gente vê como, que é a universidade corporativa. E a universidade corporativa é a aprendizagem do ensino. Na verdade, eles defendem, os teóricos, muitas empresas defendem que o ensino tradicional está esgotado no país. Muitos romanos não chegam nas empresas e não conseguem se adequar ao ambiente competitivo, a estratégia da empresa, não tem internoção. E daí, tem essa necessidade de criar o capital intelectual da empresa. E esse capital intelectual seria voltar, seria moldar a pessoa, o trabalhador, para as estratégias objetivas da empresa. Moldar esse conhecimento que ele vai ter e tudo que ele for aprender vai ser voltado tudo para a empresa, tudo para o mundo. E aí, esse modelo tem sido adotado em muitas empresas. No Brasil, é recente, mas está em ascensão, essa ideia de universidade corporativa. É uma formação que envolve treinamentos, desenvolvimento, integração e inserção do indivíduo na organização. E ele vem, a ideia de universidade corporativa vem derivada da área de T&D, de treinamento e desenvolvimento. que eles surgem com a ideia de que vão ser melhores caras de treinamento e desenvolvimento, porque vão ser algo a mais. Porque eles vão colocar a pessoa como um ambiente global da empresa, não somente treinar ele para que ela funcione. E aí, eu coloquei as dez estratégias principais que estamos testando, e vou falar rapidamente, que seria limboação de métodos da educação com resultados estratégicos. os gerentes passam a ser professores. A diretora de aprendizado, que dirige a direção da estratégia que o trabalhador vai seguir. O foco é a aprendizagem do funcionário. A elaboração de um público, que ressalta a cidadania corporativa, a estrutura contextual com dependências básicas, promoção de uma carreira funcional pela área de aprendizado, busca de tecnologias, ampliação da atividade da universidade corporativa aos principais rendos da empresa. E a universidade corporativa deve ser linha de negócio em uma organização, desde o momento como parceria de instituição superior. Ou seja, tudo isso é voltado para a estratégia de empresa, para o seu objetivo. E quem participa, geralmente, são as pessoas que ficam mais altas ainda no Brasil e no Brasil. mas também tem, por exemplo, a universidade corporativa do McDonald's, que é público em todo mundo. E aí, esses programas são estruturados de forma como que o trabalhador fique sempre à disposição da empresa. Então, ele tem que solucionar problemas que estão repetitivamente acontecendo com a empresa, mas sempre há algo que saia fora do padrão. então, está tudo no escopo do que eles passam. E com isso, o trabalhador tem que ficar sempre à disposição da empresa, sempre ele correndo para atingir metas, atingir o que eles esperam dele. Então, com isso, o objetivo principal da universidade corporativa é o papel mental produtividade e todo o resto tem um papel secundário. Só funciona com o papel social da empresa, que é ser competitiva, dar o investimento e crescer e não ser país. Ou seja, da mesma forma como na empresa de junho, o papel social não é um, não existe papel social nenhum e nem outro. As duas são exatamente para a linha do que a empresa deseja. e aí a gente também mostra que muitas universidades corporativas fazem parceria com universidades tradicionais. Tanto no Brasil que começou forte, mas a gente não sabe disso. Então, essas parcerias são muitas vezes que venciam pesquisas das universidades tradicionais. E aí, a gente sabe como é que eles criticam universidades tradicionais porque não são boas o suficiente para formar pessoas, por isso, se eles precisam fazer um capital intelectual, mas ao mesmo tempo buscam a universidade para fazer programas, coisas prontas já. E a prática dessas universidades corporativas não se trata verdadeiramente de um ensino como é de fundido. Então, é um treinamento corporativo com a área de um simbólico universitário. Porque é uma falácia o nome de uma universidade corporativa. Porque não é uma universidade, ela não é redida pelo ensino pesquisa e extensão. Ela não tem nada disso, ela não tem namento da empresa, só que utilizam o nome universidade para dar um status. então, a gente venciou o utilitarismo e conhecimento do mercado sempre mudando o organizado. Tanto da empresa de milho como da universidade corporativa. O organizado é voltado totalmente para os objetivos para essa empresa para o seu lucro. E com isso a gente estende isso a alimentar empresa de miolo que acaba dominando a formação do aluno que não não via nada as outras coisas que acontecem no meio de acadêmico. E com isso a gente mostra a ideologia de dominação e controle que acontece nesse processo para moldar esse trabalhador e esse estudante. O controle é relacionado com o poder que a empresa coloca sobre a pessoa e o poder é subjetivo colocando a imagem dos líderes e da empresa como uma coisa justificada um super-herói então a pessoa muitas vezes se empolga naquilo sem perceber a real intenção. A imagem corporativa então é um instrumento estratégico para captar esse funcionário para reter ele e para que ele siga exatamente as instruções. Dessa forma as empresas como facilitadores como realizadores de um sonho e todas essas práticas discursivas entram também na mídia de negócios que colocam o culto das empresas do culto do empreendedorismo isso faz com que o sujeito isso molda o comportamento do sujeito das posições que a gente vê a sua posição perante o trabalho perante o conhecimento e nas empresas é esperado de posições participativas sempre de conhecimento a empresa é evidente das transformações e um funcionário obediente capaz de disciplinar que é ser das normas ou seja eles também utilizam de toda essa multifuncionalidade do trabalhador e do aluno colocando aquela clássica dominação o medo do desemprego da obsolescência no mercado de trabalho e aí tem uma frase que eu tirei que é muito boa que o sucesso dos ciclos acadêmicos e nas organizações de cada um desses modelos confiam que os tempos evoluímos as formas explicitamente autoritárias de adestamento estão sendo substituídas pelos modelos como a instituição de desenvolvimento do adestamento da alma ou seja todas essas subjetividades estão moldando os trabalhadores sempre os mesmos tem uma consciência de classe tem uma consciência de sua posição perante o trabalho perante o seu corpo e essa transformação é nociva tanto o trabalhador que tanto é o estudante que um dia vai tentar com o mercado de trabalho e já entra com essa se ele entrar com essa lógica capitalista essa lógica de obedecer de tudo não pensar em algo criativo não sair do que eles impõem é algo assim e aí a gente conclui que existe sim uma semelhança entre a universidade corporativa as práticas das universidades corporativas e as práticas das empresas juniores e é necessário analisar de forma crítica o papel da empresa juni na formação do administrador é necessário romper com essa com essa com essa noção de que a igreja não é uma coisa boazinha que é uma coisa bacana tem que romper um pouco com isso para ver o que eles realmente estão fazendo o que eles realmente devem fazer sendo que estão situados em uma universidade pública as interdiliões e universidades corporativas muitas vezes fazem com as erguias seguidas constatações influenciando a educação dos indivíduos onde passa o seu conhecimento voltado para o mercado demanda exatamente isso muitas vezes não questionam-se o que se faz nessas maneiras não questionam-se porque a universidade corporativa se chama universidade corporativa então vai se deixando e com isso as pessoas vão comprando a ideia e se tomando a críticas em nossa nesses maneiras essas foram algumas referências que a gente usou no lugar de todos o que está lá e não tem isso oi 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 seja o de graça, dada na sociedade, não pode, eu tenho um problema na quantidade que ninguém está resolvendo, então eu vou pegar e vou fazer um projeto para esse problema, colocar os dois consultores para comparar aquilo, e não vou cobrar, unir exclusivamente pela partida. Mas aí a condenação que eu quero fazer é nem em relação a, especificamente, eu vou confirmar que não existe essa contrapartida social, porque tem crescido o número de empresas que tem se proposto para trabalhar dessa forma também, mesmo que seja assim, no ano a empresa vai 50 projetos, são 4 projetos com essa premissa. Mas daí, se amanhã eu não se tivesse continuar essa pesquisa, eu queria ir atrás dessas empresas de hoje, para você perceber que, pelo menos a percepção que eu tinha durante a minha época na Índia da Júnior, que mesmo esses projetos com muita partida social não eram exatamente feitos, porque existia a intenção de que o meio melhorasse, que as pessoas fossem desenvolvidas, era mais de novo, uma forma de amanhã, que eu chegar no mercado, para poder falar, ah, eu fiz fazer pela Júnior e também fiz trabalho social. Então, criticar é o fato de que eles percebem que isso é fortuna, mas nós não estamos de fato querendo atacar, na motivação de que eles se atacaram. Mas, de resto, eu acho que eu acho que ela é empresa. Obrigada. Inclusive, só para comentar que eu estou juntando a Isabel do trabalho, como ela colocou o trabalho que trata só do referencial teórico utilizado. A segunda etapa do trabalho dela é exatamente a prática, é verificar e verir o que está acontecendo. Aqui a gente trouxe os dados da literatura, o que a literatura está dizendo, e as possibilidades de convergência entre a universidade corporativa e as empresas júrias. A gente encontrou essa possibilidade teórica de ajuste, né? E agora, a segunda etapa que está em inauguração, é exatamente como é a prática. Como que isso está se dando na prática e se há possíveis exceções? E é muito legal ver se isso acabasse desenvolvendo vários outros artigos, que dentro da faculdade, de repente, a gente tem alguns que perceberam essa lacuna e criticaram, principalmente o empreendedor júnior, e começaram a se derivar em movimentos que fossem mais para a prática social, e para poder contribuir para o meio que é a questão do que ele faz, uma olhada só para o mercado. De repente, seria muito legal se a gente tivesse que passar o perfil desses empresários de hoje, que tipo de profissionais a gente está se formando, e de repente começar a botar esse contato com outros tipos de profissionais da faculdade, como a Choice, a Enacos, que são movimentos de interdústria social, que estão diretamente tratados por dentro do setor, não tem qualquer tipo de relação de lucro, ou de precisar ser visto em segmentos mercadológicos. Tem uma estrutura similar, mas o que eu posso fazer é muito mais para o público, com essa criação crítica, esse desenvolvimento crítico que foi feito lá. E é curioso, não sei se vão chegar a essa forma, que até os professores orientadores dos projetos são diferentes. Você percebe que na faculdade os orientadores e os professores de engenharia, de concordabilidade e administração, e quando você vai para a Enacos ou para a Choice, você percebe que são professores de sociologia, professores de administração pública, e você percebe que é gritante a diferença do tipo de aluno, do perfil de aluno, dos valores dos alunos e onde eles querem chegar. e tal, se fosse para o serviço, seria outro ou não. Parabéns, Isabela, professora Rafaela. Uma curiosidade, não sei nem se vocês já chegaram nisso. Como que a Brasil Júnior vê essa questão abordada pela colega ali? Vocês já chegaram nisso? Sim. Ah. A Tiretis, no caso deles. Sim, foi exatamente o que eu. Por outro lado. Acredita que o movimento, desde o Júnior, se preocupa em gerar um desenvolvimento econômico para o país. Então, o objetivo deles é gerar um desenvolvimento econômico para o país, juntamente com a responsabilidade social. Só que aí, quando eles falam de responsabilidade social, eles colocam que a responsabilidade social, o papel social, é dar auxílios e geradores de menor porte. Então, o papel social... Assim, a minha percepção fica um pouco vaga nisso aí. A responsabilidade social e desenvolvimento do país... Mas aborda, por exemplo, o Clico Ponto Online ou Edição Claros. Porque uma empresa Júnior, de uma faculdade de administração, na grande maioria, é preparar o mercado de trabalho. Isso é esse lado aí que eu achei legal o que você falou. Eu vejo isso tanto na privada quanto na pública. Mas, assim, mesmo que você não tenha avançado nisso, mas eu tenho o que a Rafaela falou, vocês já estão buscando um novo esdobramento do artigo e tal. Estou perguntando mais com curiosidade. Você já sentiu isso? Nos congressos que vocês vão, de empresas juniores, tem essa preocupação? Eu não sei se você só se comentou também, a cada... Você entendeu? Eu falei? Você fica muito... O homem tem que ter mercado, tem que dar lucro, tem que dar juntar, que é isso que faz hoje. Aqui faz isso. A diretriz da Brasil Júnior, da Fegema, Minas de Águia, eles vendiram essa questão da social, da responsabilidade social. Isso fica claro ou não. Vamos bater meta, vamos dar resultado, é isso que falamos com o mesmo. É isso que eu quero saber na prática. Sim ou não? Não. Não. Só para a gente avançar, na relação aqui, hoje, porque a gente tem mais três mentiras, então, mais dois trilhos. Parabéns pelo trabalho, realmente é muito bom. E é uma discussão de fundo, não sei nem se é questão social ou não questão social. Para mim, a parência ideológica do Estado na área mais representativa do Estado. Aí, a parência ideológica do Estado. Não está sendo falado nesse artículo, na área da questão da ética, é muito interessante. A nítida e claro, tanto na universidade corporativa, que eu conheço bem, quanto nas empresas, de reprodução do sistema. e eu acho que, claro, no próximo passo, a questão social também é uma série de ruínas, de conhecer o meu público, tá? o que nós temos é uma questão ideológica, no qual tanto a universidade corporativa, quanto a empresa nos contribui muito. E a questão, eu não vou dizer que é ruim, ser bom ou ser ruim. A questão é saber, quem está dentro, sabe o que está acontecendo. Ou seja, ele está sendo massa de manobra, sendo utilizado. Ele é um inocente útil, ou ele é um... em caso, eu sei, mas, se institui isso, mas, eu sei, no mercado de trabalho, eu vou ter mais chance, se eu consigo captar toda essa agressividade, toda essa forma usada de ser criativo, de tudo, tudo que é falado, para ir em grande lugar, você pensa, ah, você sabe ou não que você está sendo ideológica, se você está trabalhando em uma maneira de ideologia. Manipulado, vamos chamar assim. Acho que é muito interessante. Mas acho que isso respeitou bastante mesmo. Muito legal isso. Pode ser, pode ser. E é muito legal, porque, não sei se vocês têm acompanhado, mas, tem, de uns 4 ou 5 meses, no mercado, tem um movimento de várias grandes empresas aderindo, como apoio a alguns meses do Brasil Júnior, com essa conta da partida social, eu vou dar uma entrada da empresa no meu trabalho. É, ele, é, ele... a crítica que eu faço, como meu irmão, eu digo assim, abriu-se um edital, para o Brasil Júnior, de convocar empresas que estivessem importadas, de convocar a partida social, quisessem mudar o Brasil, e fossem fazer um projeto. Só que, quando você lia o edital, você percebeu que o projeto tinha que ter a ver com o tratamento de água. Então, a empresa de bíblico, ela não está, nada é importante, como, sei lá, com a questão da água na água, ou no Brasil, ou não ser tão, mas, unicamente, por causa da água. Então, você percebe que, é bem simples, o que está registrado, do interior, é fantástico, tem muito, essa gente, de marketing, é exatamente para isso. Está perdendo a você, algo que ele não foi entregado. Então, é, 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 que ele não foi entregado.